Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do Zaratini, na página do Adriano Diogo. Hoje com um convidado especialíssimo comemorando uma grande vitória, que é o Daniel Cara, que é um professor da USP, que coordena o Movimento Nacional pelo Direito à Educação e que teve na linha de frente desse combate para aprovação do Fundeb. Então, muito obrigado, Daniel, por sua presença, você acolher nosso convite aqui, é um tema absolutamente importante. Ainda a gente tem mais uma batalha no Senado, você vai poder explicar isso para a gente. Mas antes de começar com o Daniel, eu queria primeiro pedir para todo mundo que puder curtir, comentar, compartilhar, fazê-lo, para a gente aumentar o alcance aqui dessa live tão importante e iniciar a nossa conversa com o Zaratini, com as últimas de Brasília, como a gente sempre faz. Então, Zaratini, fala aí de Brasília e introduz a nossa conversa sobre o Fundeb com o Daniel. Boa noite, Donato, boa noite, Daniel. Um prazer ter você aqui com a gente. Nós aqui vimos o seu trabalho durante toda essa campanha pela aprovação do Fundeb, do novo Fundeb, um trabalho que foi importante. Você e todas as entidades que participaram tiveram um papel fundamental. E toda essa massa, milhares e milhares de professores, professoras e pessoas interessadas que dispararam o WhatsApp para o telefone dos deputados. Foi um negócio assim, os caras estavam putos da vida, putos. Rodrigo Maia ligou reclamando, vocês ficam mandando para nós. Eu falei, quem é que nós vamos ficar mandando? Quem manda é o povo, pô. Mas eles constataram uma coisa interessante, que não era robô. Eles mesmo falaram, não, mas pelo menos não é robô, porque as pessoas se apresentam, falam quem são, entendeu? Sou fulana de tal, professora de tal lugar. Então, foi uma coisa que distinguiu muito dos robôs bolsonaristas, né? Foi uma campanha que teve legitimidade mesmo. E, para falar hoje, Donato, eu queria falar de uma coisa ligada também à questão da aprovação do Fundeb, que foi a demissão da Bia Kicis. A Bia Kicis é uma deputada do PSL, lá de Brasília, uma procuradora lá, uma pessoa horrível, horrível, uma pessoa do mal, né? E ela era vice-líder do governo. E aí, na votação do Fundeb, pô, uma hora lá o governo jogou a toalha, ele viu que não tinha mais o que fazer, que ia ser derrotado, e orientou o pessoal a votar a favor, né? É evidente que o placar que nós tivemos não representa a votação real, vamos dizer assim, de quem era a favor, quem era contra, né? Eu até me lembro de uma outra votação, quando nós aprovamos a mudança na Constituição para garantir os direitos das empregadas domésticas, né? Foi 100%, todo mundo votou a favor. Só que a gente sabia, tinha gente resmungando no plenário, xingando, onde já se viu dar direito para a empregada doméstica, e agora foi mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que não tinha ninguém no plenário, ou muita pouca gente no plenário, mas o governo, na hora que viu que ia ser derrotado, ele resolveu capitalizar a favor dele, né? E é isso que o Bolsonaro está fazendo na propaganda agora, né? Dizendo que, pô, não, o governo é que fez o novo Fundeb e tal, tal, essa conversa mole aí que ele está fazendo, né? E todo mundo viu, todo mundo sabe, a grande imprensa reconhece que foi uma luta contra o governo, que o governo foi derrotado. Mas a Bia Kicis juntou sete caras lá, ela mais meia dúzia, e falaram, não, nós vamos votar contra, nós vamos para o pau. E aí votaram lá, sete votos contra, né? Ela, aqui de São Paulo, o príncipe, né? O príncipe é o bisneto do Dom Pedro II, votou também contrariamente, enfim, essas pessoas aí que realmente não gostam do povo brasileiro, não gostam do Brasil, e ficam lá usando camisa verde e amarela da seleção brasileira para dizer que defende o país, para enganar. Então, ela foi demitida da vice-liderança, porque o Bolsonaro é malandro, né? Ele é malandro, não vamos se iludir. Tudo aquilo que ele faz ali é malandragem. Ele falou, não, esse povo aí, vamos se livrar deles aí, porque eles estão queimando o filme, né? Então, a gente está vendo. Você vê, o Bolsonaro aceitou, ele queria botar o programa verde e amarelo, o renda verde e amarela, dentro do Fundeb. Não conseguiu, né? Ele propôs aumentar para 23% colocando renda verde e amarelo. Não conseguiu. Depois, ele falou, não, então vamos distribuir vouchers com esse dinheiro. Também não conseguiu passar. Aí, ele foi obrigado a aceitar uma solução que eu acho boa, que é que dos 23%, 5% tem que ser dedicado obrigatoriamente à educação infantil. E eu sou plenamente a favor. Eu acho que, no fim das contas, ficou muito bom, né? Além de 20%, foi para 23%. E deu uma carimbada para a educação infantil, que é importantíssima. Daniel, fala você aí, que eu já falei demais. Boa tarde, Zara. Grande Zaratini. Boa tarde, Donato. Donato, que está fazendo um trabalho fundamental em defesa da educação aqui na cidade de São Paulo. Bom, o Zaratini já deu uma boa referência do que foi a tramitação, a partir da visão do Zaratini, que é uma visão muito privilegiada. Eu sempre lembro, quando o Zaratini procurou regulamentar a questão dos royalties do petróleo, depois a gente conseguiu, né, Zaratini? Mas que você foi fundamental naquela luta, ocorreu todo tipo de manobra, porque os donos do poder não queriam, mas a gente, no final, foi vitorioso e você sempre lutando por recursos para a educação. Então, mais do que tudo, eu queria inicialmente fazer esse reconhecimento. Tem uma questão importante nessa nossa conversa aqui, porque acompanha a nossa live, meu compadre, o Paulinho, que trabalha com vocês, que há muitos anos trabalha com vocês. Está dizendo aqui, Butantã na área. E aí eu quero mandar um beijo especial para o Paulinho. Sobre o Fundeb, foi uma vitória impressionante, porque ela se dá em dois momentos. O primeiro momento, Zara, foi uma negociação muito pesada e uma negociação que precisou vir de baixo para cima. A gente precisou, de fato, mobilizar. E a gente contou com o apoio de várias forças sociais, entre elas, mandatos populares como o mandato do Donato, que, na verdade, a gente mobilizou o Brasil inteiro a partir de professor, a partir de servidor público municipal que atua na área de educação, a partir de estudante, a partir de mães e pais que precisam da educação e que precisam do Fundeb. O Brasil inteiro foi mobilizado, os partidos de esquerda, e essa é uma vitória, muita gente está atribuindo ao Rodrigo Maia, mas essa é uma vitória essencialmente dos partidos de oposição. Então, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido Socialista Brasileiro, a rede, quer dizer, a rede, de vez em quando, deu uma cabaleada, mas no final acertou, e houve uma grande união da oposição, e é interessante observar que não podia ser diferente, porque somos nós que lutamos em favor da educação, em favor da justiça social. E aí, a primeira negociação foi exatamente essa que o Zaratini contou. Hoje, na Folha de São Paulo, a relatora da matéria na Câmara dos Deputados, a professora Adorinha, disse que ela foi negociar com o Bolsonaro para lutar pelos 20, e ele, de repente, deu 23, carimbando o recurso, porque sabia que estava derrotado. O Bolsonaro já tinha ouvido do Arthur Lira, já tinha ouvido de outros líderes do Centrão que ele estava derrotado na matéria. Eles subiram a hashtag, Zara, Fundeb não, que concorreu com a nossa, que era Fundeb para valer, e eles conseguiram ficar em quarta, a gente em terceiro, nos assuntos mais comentados, no dia da votação. A quarta, eles ficaram em quarto, a gente em terceiro, a quinta, na verdade, a hashtag era Fundeb com CAC. Então, a gente conseguiu encarcerar eles ali, na área que é a deles, que é a rede social, os robôs deles, e a gente com gente de verdade, gente real. E aí, essa pressão chegou muito forte, vai para a votação, a gente acerta um detalhe do texto, graças à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que se relacionava a profissionais de educação, vai para a votação, a gente ganha só com os sete bolsonaristas votando contra, depois eles tentam fazer um destaque, Zara, que a gente não pode esquecer desse destaque, que é um destaque que tentou tirar a subvinculação de 70% dos recursos do Fundeb para profissionais de educação. E aí, é o Partido Novo que faz esse destaque, a gente vence o Partido Novo, e aí o Zaratini acompanhou muito bem lá na Câmara, o Partido Novo faz algo que é totalmente desleal, embora seja regimental, apresentou um destaque supressivo ao custo-aluno-qualidade no segundo turno. O que é o custo-aluno-qualidade? O custo-aluno-qualidade é um critério criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação que vai garantir que todas as escolas públicas tenham profissionais recebendo o piso do magistério, todos os profissionais de educação sendo beneficiados, política de carreira, número adequado de alunos por turma, e todas as escolas com biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadro após poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar digno, e uma questão, Zara, que é importante, hein, chamar a atenção, Donato, que aqui nem na cidade de São Paulo nós temos todas as escolas, aqui em São Paulo esse problema está resolvido, com saneamento básico e água elétrica, e energia elétrica, na cidade de São Paulo isso está resolvido, mas no estado ainda não, tem escola que não tem acesso a saneamento básico e não tem acesso a energia elétrica. Então, essa situação, no estado de São Paulo, então, a gente vai para o voto e o Partido Novo consegue destacar essa matéria e perder essa matéria para nós, e aí eu quero registrar aqui, é até estranho esse registro, as pessoas vão achar curioso esse registro, mas o Centrão teve palavra, a gente tinha negociado com eles, que não haveria destaque para essa questão, o Rodrigo Maia, isso nem fica tão explícito, mas ele tenta fazer esse acordo com o Partido Novo, ele dá espaço para o Partido Novo fazer essa artimanha, mas, na verdade, a gente passa o trator e a educação saiu vitoriosa, 100% de vitórias, a gente gabaritou, e essa é uma vitória contra o governo Bolsonaro, tem que deixar claro, o governo Bolsonaro, o mercado financeiro e vários parlamentares atuaram contra a matéria, mas a gente conseguiu vencer o governo, e essa é uma vitória histórica, agora no Senado, o nosso objetivo é não ter nenhuma alteração no texto e a emenda à Constituição se chamar Anísio Teixeira, porque do jeito que o texto está, seria uma bela homenagem, o Anísio Teixeira completou 120 anos em 12 de julho, então, estamos trabalhando, vamos lutar, e foi muito bom contar com o Zara lá na Câmara dos Deputados, fazendo a luta certa, sempre do lado certo da história, aliás, é uma questão de família, família inteira sempre do lado certo da história. Bom, Daniel, originalmente, eles queriam incluir a questão do vincular também a vouchers para a educação, e a gente está preocupado com isso, porque tem um projeto aqui na Câmara, o 452, que acabaram de mandar em regime de urgência, que estabelece o voucher para a educação infantil, para as EMEIs, com argumento oportunista de que vai ter uma pressão grande de transferência da rede particular para a rede pública, apesar dos dados ainda não apontarem isso, mas a política acaba se alinhando, então, queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Donato, a luta que vocês estão fazendo aqui, e você tem tido um mandato importantíssimo nesse sentido, de fazer a batalha pelo direito à educação em escolas públicas, em estabelecimentos públicos, e o Donato, quando faz essa luta, é sempre importante lembrar, eu sou apaixonado pelas figuras históricas que ajudaram a construir o país, e uma dessas figuras, talvez, junto com o Paulo Freire e Anísio Teixeira, conforme ali o trio dos mais importantes e talvez seja o mais avançado em termos da luta, em relação a todos os demais educadores brasileiros, foi Floresta Fernandes, que no dia de ontem... Fez 100 anos ontem. No dia de ontem, fez 100 anos, é um patrimônio do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores que tem, no Floresta Fernandes, o orgulho de ter contado com ele como deputado constituinte. Parte da Constituição foi escrita por Florestan. E o que está acontecendo? São Paulo, hoje, a gestão Bruno Covas, ela é a experiência para o bolsonarismo, é o laboratório do bolsonarismo. Em que medida que isso ocorre? Na argumentação do Paulo Guedes para utilizar a voucher para a educação infantil, Donato, ele utiliza, na argumentação de bastidor com os parlamentares, ele utiliza a fala, inclusive, para trazer o PSDB junto, e o PSDB quase foi. Ele utiliza a fala de que o Bruno Covas faz voucher em São Paulo. A cidade de São Paulo não tem nenhum tipo de necessidade de voucher, a cidade de São Paulo não precisa, pela capacidade orçamentária dela, mesmo com um abalo causado pela pandemia em termos arrecadatórios, mas a cidade de São Paulo não precisa fazer voucher, ela pode construir estabelecimento público, ela pode fazer matrícula de qualidade, as melhores creches do mundo, do mundo, Donato, são as creches públicas do Centro Expandido de São Paulo. O problema é que estão no Centro Expandido. Ainda assim, elas atendem as famílias das classes trabalhadoras, mas tinha que ter esse padrão de creche na cidade inteira. E, ao invés de garantir creche de qualidade para todos, o Bruno Covas, na verdade, ele quer fazer uma creche precarizada, ou voucher, para os mais pobres. Ou seja, a desigualdade da educação na cidade de São Paulo, ela começa no berço. E essa desigualdade que começa no berço, ela marca a vida da pessoa. Então, concretamente, a luta contra o voucher, a luta contra a gestão do Bruno Covas, a luta contra as medidas do Bruno Caetano, que é um privatista, sempre foi, foi colega meu na faculdade, então, eu sei do que estou dizendo, o Bruno sempre foi privatista, ele sempre trabalhou na perspectiva e pensou na perspectiva de desconstrução do Estado. Então, concretamente, a gestão que se coloca na cidade de São Paulo é uma gestão contra a educação e é uma gestão que, muito provavelmente, a regulamentação da matéria do Fundeb, Vilsar, vai ser dada para uma pessoa privatista na Câmara dos Deputados e a gestão da cidade de São Paulo vai servir como laboratório. Então, para deixar bem claro, hoje, o Bruno Covas faz da cidade de São Paulo o laboratório para o bolsonarismo, o laboratório para o Paulo Guedes. e isso é inaceitável. A gente vai lutar com todas as forças. Eu preciso resolver, inclusive, a luta lá em Brasília para poder me dedicar fortemente à luta aqui em São Paulo porque a gente não aceita essa gestão do Bruno Covas e, concretamente, Donato, você está fazendo um trabalho de liderança fundamental contra a forma como essa gestão tem atuado. Dan, entra na conversa aí. Então, Donato, olha, uma das coisas mais polêmicas que teve nesse debate, tem toda a polêmica da continuidade ou não do Fundeb, porque o Paulo Guedes tem uma teoria de que não deve existir vinculação no orçamento, que o orçamento deve ser totalmente livre. E aí, cada ano, os deputados e os senadores votam o orçamento. Então, se um ano quer privilegiar a saúde, joga mais dinheiro na saúde, se no outro ano quer privilegiar a educação, joga na educação e assim vai. O que reduz a capacidade de planejamento e de sustentação de uma política pública, na medida que você não tem uma garantia de recursos durante um largo espaço de tempo. Bom, esse era o debate de fundo, do fundo e de fundo. Mas, depois, surge uma outra discussão que é a questão do famoso CAC. CAC, a maioria das pessoas não sabe o que é, mas a palavra quer dizer custo, aluno, qualidade. É uma garantia de que o ensino tem que ter algumas questões básicas de qualidade para poder se efetivar. Eu não sou um cara aprofundado no assunto e o Daniel é, então, eu queria que ele explicasse mais assim, com calma, um pouco, o Daniel, gastasse uns dois, três minutos para você explicar o que é o CAC e por que ele é importante. E queria lembrar, viu, Donato, que o PSDB encaminhou contra pela retirada do CAC. O PSDB foi, acho que teve o novo, o PSDB, acho que só os dois partidos que de fato votaram, encaminharam contra o CAC. Aí o PMDB, o PMDB e mais alguns outros liberaram a bancada, mas aí veio todo mundo no arrasto e nós tivemos, eles tiveram 80 votos no total lá dos praticamente 500 votos que tivemos. Então, nós tivemos mais de 400 votos a favor de manter o CAC. Então, era legal, Daniel, você explicar isso porque esse assunto vai vir para a cidade de São Paulo também, na hora da, que descer a concepção do novo Fundeb no ano que vem. Muito bom. Bom, então, o CAC, o custo aluno qualidade é um sonho que começa com o Anísio Teixeira no plano de construções escolares de Brasília. O Anísio Teixeira tentou construir aquilo que a gente sonhou também aqui na cidade de São Paulo quando estabeleceu o CELS, aquilo que o Brizola também sonhou quando estabeleceu o CIEPS. Qual que é a ideia do CAC? A ideia do CAC é que a gente precisa preservar o princípio constitucional que está inscrito no artigo 206, inciso I, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ou seja, é preciso que todos tenham igualdade de condições para poder estudar. É claro que sempre vai existir algum grau de desigualdade, mas a gente tem que pelo menos determinar um padrão mínimo para que essa desigualdade não reproduza as desigualdades educacionais não reproduzam as desigualdades sociais. Então, o CAC, em primeiro lugar, o trabalho do CAC é listar mesmo, Zaratini, tudo aquilo que precisa ter uma escola de qualidade. Uma escola de qualidade tem que ter professor bem remunerado. Essa luta pela remuneração adequada dos professores ainda está distante. Hoje, o piso do magistério é cerca de R$ 2.800 para uma jornada de 40 horas. Mas a maior parte dos professores brasileiros ainda não tem acesso ao piso. Então, primeiro ponto, universalizar o piso. Educação não se faz só com professor, precisa ter profissional de educação. Então, o segundo ponto é fazer com que os profissionais de educação também tenham um salário digno. Terceiro ponto é que todos esses profissionais de educação, professores e funcionários, têm que ter concretamente uma política de carreira, porque ninguém vive de vento. Então, você tem que também ter perspectiva de vida. Quarto ponto, e esse é o ponto mais importante do CAC, porque é o mais polêmico, mas é o mais decisivo para a qualidade da educação depois do salário dos professores. Número adequado de alunos por turma. A gente pensa que número adequado de alunos por turma é um tema menor agora, por conta da pandemia. Pelo contrário, é o maior tema de todos. Porque se nós já tivéssemos um número adequado de alunos por turma, nós teríamos mais escolas, porque as turmas não seriam superlotadas e daria para voltar para as escolas com tranquilidade. Hoje, eu debati na CBN bem cedo, nove horas, não é tão cedo assim, mas debati nove horas com a Maria Helena Guimarães de Castro, que é a grande formuladora do PSDB e que, nesse momento, está no Conselho Nacional de Educação. E eu, no debate com a Maria Helena, falei, olha, porque eles estão querendo retornar as aulas, pressão para retornar as aulas. Falei que a decisão tem que ser da área da saúde, não tem que ser da área do interesse econômico das escolas privadas ou da pressão que está sofrendo o prefeito ou o governador. Tem que ser seguro a partir da questão da saúde. Então, se a gente tivesse número adequado de alunos por turma, esse ponto estava resolvido. E todas as escolas, como eu falei, têm que ter bibliotecas com 4 mil títulos, no mínimo, imagina todas as escolas do Brasil com uma biblioteca escolar com 4 mil títulos. E onde está escrito isso, Daniel? Onde está essa definição do CAC? Essa definição do CAC tem um parecer do Conselho Nacional de Educação e tem também várias produções, vários livros da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que são os livros que orientam o parecer do Conselho Nacional de Educação. Vai ter que ser feita a lei regulamentar, não tem jeito, tem que ter uma lei de regulamentação. Eu espero, inclusive, que você seja o relator. Já fica aí a proposta. Aí tem as bibliotecas, tem o Laboratório de Ciências, o Laboratório de Informática. Tem uma questão do Laboratório de Ciências que a gente está lutando, junto com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de fazer uma espécie de oficina científica para que as crianças, desde pequenas, elas tenham vontade de trabalhar com ciência, elas tenham vontade de ser cientistas. A criança, quando é bem pequenininha, inclusive, ali pelos sete anos de idade, ela tem a curiosidade que é a curiosidade científica. Ela não se limita pela pressão. Ela coloca a imaginação, como dizia o Albert Einstein, à frente do conhecimento. Isso tem que ser... É um diamante que tem que ser lapidado. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Quem faz esse trabalho muito bem, já tive a oportunidade de conhecer, é a Coreia do Sul. E vocês veem como a Coreia do Sul avançou em termos econômicos. E aí tem que ter laboratório de ciência, de ciências, como eu disse, de informática, internet banda larga, alimentação, transporte e as questões de saneamento básico. E aí tem o custo. Esses são os insumos. Só que o insumo sozinho não adianta listar, você tem que determinar um custo. E aí a gente faz o cálculo de custo. Esse padrão de escola que eu estou dizendo para vocês, ele necessitaria, para ser implementado, concretamente, de muito recurso, mas isso pode ser feito gradativamente. Para implementar gradativamente, tem um simulador que a gente construiu junto com a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Goiás, financiado pelo governo da presidenta Dilma, esse simulador, que ele calcula exatamente o que cada cidade tem que fazer para alcançar esse padrão de qualidade, reconhecendo os recursos que vão vir do Fundeb. Então, a gente já fez, inclusive, Zara, um cruzamento. Esse banco de dados é uma coisa maluca, chama-se INCAC. O gestor ou o cidadão coloca qual é o padrão de escola que ele quer, que tem que ser o do custo aluno-qualidade, e ele vai calcular pelo orçamento do município, com todos os dados disponíveis, do IBGE, gente que tem que entrar na escola, gente que está fora da escola, gente que já está na escola, mas ele vai calcular o prédio escolar, escola por escola, o que precisa ser feito. Então, a gente já amarrou tudo, só que a gente precisa que isso esteja na construção. Deixa eu só explicar uma coisa, Daniel, para ajudar aqui o pessoal a entender. Sim. A distribuição do Fundeb, que vão ser esses, acho que vai dar uns 30 bilhões, é isso, Daniel? Isso, isso. Agora vai ser um pouco mais, vai ser uns 32, quase 32. Em 2026, vai ser próximo de 32. Aí vai ter que ser atualizado para o ano. Bom, vamos falar, esse dinheiro todo, como ele é distribuído? Ele não é distribuído só pelo número de alunos, ele é distribuído de uma forma em que os municípios mais pobres tenham um aporte maior, exatamente para que, com isso, o aluno daquele município possa crescer, possa se desenvolver na educação, da mesma forma que de um município mais rico. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos o município de Paulínia, Barueri, que são as maiores arrecadações do Brasil. Santana do Parnaíba, Cubatão, são municípios que têm muita arrecadação e que poderiam, não quer dizer que tenham, ter um nível de escola pública muito bom, até porque são obrigados a gastar 25% da sua arrecadação com educação. Então, o Fundeb é para justamente tentar equilibrar esses municípios mais pobres. E aí, o CAC é o parâmetro. Então, o município que tem muito pouca renda, receita, melhor dizendo, muito pouca receita, ele pode equilibrar através do CAC e vai falar, não, eu quero que esse município que não tem nem esgoto na escola passe a ter investimento no esgoto para melhorar, evidentemente, investimento no prédio, investimento nos professores, fundamentalmente. Então, só para ajudar, Daniel, um pouco para você. É isso mesmo, a ideia do CAC é dar uma destinação eficaz para o dinheiro novo que vai chegar. E aí, a escola que tem que ser a referência, porque se não, qual é a nossa experiência no Brasil? E aí, as pessoas ficam muito nervosas quando a gente fala isso, mas é verdade. Os partidos progressistas, em geral, quando estão em prefeituras, melhoram as escolas, melhoram as condições de trabalho dos professores e tudo mais, mas quando a direita está no poder, o negócio, o que ocorre é o que está acontecendo aqui em São Paulo. Quer dizer, vai tentar fazer voucher, vai tentar usar o dinheiro de maneira diferente. E a gente conseguiu amarrar esse dinheiro, amarrar esse dinheiro a partir da escola. Eu acho que essa questão que o Zaratini trouxe é fundamental. Vai chegar dinheiro novo, mas ele tem que ir para a escola, ele tem que ir para aquilo que importa para o cidadão. O cidadão não quer saber se a escola é municipal, se ela é estadual, se ela é federal, o cidadão que é uma escola de qualidade, e agora ele vai ter essa escola de qualidade mais amarrada. Era isso que o Partido Novo não queria. O Darcy Ribeiro dizia, Donato, ele falava com muita precisão. O Darcy Ribeiro dizia o seguinte, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto de quem não quer uma sociedade democrática. E a gente começou a reverter isso com a votação do Fundeb, primeiro com o Fundeb atual. O Fundeb atual, que tem até um livro aqui, da Iracema Santos do Nascimento, que se chama Fundeb para Valer, que é sobre a construção do atual Fundeb. Esse livro está disponível em todas as livrarias virtuais, para ninguém correr risco por conta do coronavírus, mas conta a história de construção do Fundeb atual. A gente deu um passo. Agora a gente está dando um segundo passo, imaginem, um segundo passo consistente no governo Bolsonaro. Se a gente tivesse um governo progressista, o Fundeb seria muito maior e muito melhor. Então, o Bolsonaro fica se vendendo de herói, mas ele foi derrotado e ele deu um limite para o avanço. A gente vai ter que avançar mais. Chegou o Adriano aqui. Fala, Adriano. Oi, Daniel. Tudo bom? Oi, Zara. O Adriano está com o Corinthians hoje, não está, Adriano? É? Você é palmeirense, não é, Adriano? Sou. Muda de assunto, muda de assunto, pelo amor de Deus. O Zaratino é corintiano, não é, Zara? Santista, Santista. Então, o Donato e o Adriano. Ontem a gente virou o jogo 128 a 127 vitórias para o Corinthians. Assim, eu estou feliz demais. Mas não jogaram nada, mas tudo bem. Vamos voltar ao assunto. A gente ganha, quando não joga nada. Não jogou nada, mas ganhou, né, Donato? Bola na rede, né? É, mas o que vai fazer, né? Mas, enfim, Daniel, deixa eu te falar. Aqui a gente tem a situação da cidade de São Paulo, crianças de quatro categorias na educação infantil. você tem a criança que é da educação infantil direta, que tem um padrão de qualidade que... Aí eu vou até te corrigir, não é corrigir, você falou do centro expandido, mas os seis diretos na periferia são de alta qualidade. São de alta qualidade. Aí você tem uma segunda categoria que é o prédio da prefeitura, mas a administração é por uma conveniada. Então, o prédio é bom, mas é uma conveniada, então os professores ganham menos e trabalham mais, aquelas condições todas. A terceira categoria é a ser totalmente conveniada, que geralmente tem um espaço precário, com as condições precárias da conveniada, e eles criaram para zero a três anos o voucher. Ou seja, você pega uma escolinha da periferia que tem vaga sobrando e põe a criança. Mas não conseguiram fazer ainda, já fizeram dois chamamentos que não deu certo. e agora estão apontando a EMEI, de quatro, cinco anos, também nesse formato. Mas você cria uma distinção e quase uma loteria. A criança que vai para o SEI direto, a criança que vai ter mais condições de desenvolvimento do que uma criança que vai para essas outras estruturas. então é profundamente injusto. E aí a gente tem um instrumento de aferição da qualidade que a gente possa, enfim, debater isso, porque eles estão usando isso ao contrário. Outro dia eu sou da Comissão de Finanças, sou presidente da Comissão de Finanças, e um vereador falou, bom, precisamos ter um critério para saber quanto custa uma criança na rede direta e uma na rede conveniada. Mas o objetivo dele era dizer, na rede conveniada é mais barato, portanto, vamos fazer mais rede conveniada, sem avaliar a qualidade da educação fornecida às crianças. Então, esse é um debate que, infelizmente, vai estar presente esse tempo todo, e por isso que é tão especial essa vitória do Fundeb, é muito especial mesmo, por conta que essa luta está acontecendo todo dia, acho que em todos os territórios do país, com essa essa onda privatista, essa pauta que ganhou uma certa adesão na população, e a gente agora tem que aprofundar mecanismos de transparência, de avaliação, que mostrem a diferença para a criança, ela está numa rede conveniada, significa que essa criança está acolhida de alguma maneira pelo poder público, mas ela está acolhida de uma maneira precária, enquanto o acolhimento pleno que o Estado deve fazer é feito na rede direta. Então, acho que é muito importante esse debate, e queria que você falasse um pouco sobre isso aqui para a gente. Olha, eu acho que além dos argumentos que você já trouxe, que são importantes, a qualidade é diferente. O que é interessante observar é que o Brasil hoje, e olha só, a cidade mais rica do país vive esse problema. O Brasil hoje é um país que a educação ainda, com mais de 100 milhões de habitantes, em que a educação ainda reproduz desigualdades. Aquilo que eu falei para vocês é muito sério, tem vários estudos que mostram isso, que a criança começa a ser prejudicada das famílias de baixa renda, as crianças começam a ser prejudicadas a partir do berço. O que acontece, Isara? Uma criança que está no mesmo bairro, deve acontecer isso, que você tem a modalidade do... Oi? Opa. Você tem a modalidade do SEI direto e você tem as outras modalidades. No mesmo bairro isso acontece, não acontece, Isara? Sim, sim. Você imagina, a criança que vai para o SEI direto é extremamente mais beneficiada do que a criança que vai para os SEIs indiretos, com as outras modalidades. Ou seja, a gente está, na verdade, constituindo um processo que, ao invés de colaborar para aquilo que o Anísio Teixeira, o Florestan Fernandes, o Paulo Freire diziam, que educação tem que ser uma ferramenta de injustiça social no Brasil e na cidade de São Paulo pela decisão dos governantes, na verdade, ela acaba sendo uma ferramenta de injustiça social. A creche conveniada, a creche que está nessas modalidades de parceria, ela, de fato, custa menos, mas ela tem uma qualidade muito pior. Eu fui para um curso na Universidade de Harvard, nem foi um curso muito bom, não. Não vou... Venderam para mim um peixe maior do que, de fato, entregaram, mas eu fui para esse curso e foi muito interessante observar que o processo de desenvolvimento infantil na primeira infância, isso é um fato, ele não é o único momento em que a criança pode aprender, mas ele é um momento decisivo que, se bem aproveitado, coloca a criança no outro patamar. Então, concretamente, o que está acontecendo na cidade de São Paulo é que essas crianças dos estabelecimentos mais preparados, mais investidos, que é da administração direta, essas crianças, elas estão tendo uma educação de mais qualidade e elas já começam a trajetória de escolarização num outro patamar. Esse que é o problema. Outro estudo, que é um estudo que é bastante citado pelo Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia, que não é... Ele usa os estudos para fazer um argumento liberal, que está errado. está errado, porque ele vai utilizar esses estudos para dizer que qualquer tipo de atendimento serve e, obviamente, isso está errado. Mas a parte dos estudos que ele gosta de citar, que eu li todos eles, uma, nossa, uma enormidade de estudos, mostram aquilo que o Vygotsky, o russo, há muito tempo atrás já tinha descoberto. O que o Vygotsky descobriu? Que o aprendizado é instável. O aprendizado é instável. Você aprende uma coisa, se você não estiver alimentando aquele aprendizado, você pode, efetivamente, ou desaprender ou você perde a conexão conectiva. Você não consegue retomar aquele aprendizado muito facilmente. Você tem que se esforçar. O pensamento é que nem exercício físico. Se você ficar muito tempo sem fazer, você perde consistência ali. Você sua mais para conseguir ter resultado. Então, qual que é a grande questão? É que se a criança, na primeira infância, ela tem um processo que é significativo, que ela aprende brincando, que ela é feliz, e que ela adquire um conjunto de palavras, um repertório de palavras, que é um repertório de palavras muito grande, ou seja, se ela tem uma professora que lê um livro, porque tem uma biblioteca na creche, se ela tem uma professora que conta história, se ela tem contato com brincadeiras, e que ela acaba tendo, nessas brincadeiras, o aumento de repertório pela diversão, isso fica mais dentro dela, complementa a alma dela, então isso faz o aprendizado ser mais significativo, essa criança vai se alfabetizar melhor e mais rápido. Qual é o problema? O problema é que hoje, no Brasil, a gente tem o que se chama de baixo efeito família. Por quê? Porque as famílias brasileiras, infelizmente, não tiveram o direito à educação assegurado. As famílias que foram educadas de 2006 para cá, elas tiveram um grande acesso à educação, teve uma mudança aí, resultado do governo Lula, inclusive, muita luta social e governo Lula, teve mais escolarização. Mas as que ficaram para trás, não. Então, qual que é o resultado disso? O resultado é que o efeito família é baixo. Quando o efeito família é baixo, você tem que ter um efeito escola maior. O que é efeito escola? Educação de qualidade. Ou seja, Donato, esse é o ponto. Na periferia, onde você tem menores índices de escolarização dos pais, os pais estudaram menos, é um fato, você precisa ter a melhor creche com o melhor professor para colocar muito repertório para a criança ficar envolvida naquele repertório e aí é um salto de foguete. Ela vai se alfabetizar, vai para o ensino médio, vai para a universidade e vai mudar o país. Porque, quando chega na universidade o povo da periferia, eu sou conselheiro da Unifesp e sou professor da Universidade de São Paulo. Quando o aluno cotista chega, ele chega com outro pique, é outra energia. Ele está ali para superar a fronteira, para romper fronteira e ele rompe fronteira. Ele é o melhor aluno, ele é o mais dedicado. Não é que ele é mais capaz, é que ele tem mais desejo, ele tem mais... Aquilo é mais importante para ele. Paulo Freire ensinou isso para a gente. Educação é desejo. Você tem que estimular o desejo do aluno. Então, quando o cara chega com desejo, quando a jovem chega com desejo, aí o jogo é outro. ou seja, se a gente quiser falar de um projeto de justiça social, Bruno Covas, tem que começar com a creche de qualidade. A creche de qualidade não é precarizada, ela é de atendimento direto e tem que ser um SEI que, de fato, faça justiça e que corresponda às necessidades da periferia de São Paulo. Legal, Daniel. Adriano, quer entrar na conversa e fazer alguma questão para o Daniel? Eu quero, eu quero sim. Ô, Daniel, faz tempo que eu não faço esse debate e, infelizmente, tive que entrar atrasado porque estava num outro. E os adultos, hein? E os adultos? Eles... Teve um tempo que houve um aquecimento dos programas de alfabetização do adulto e tinha aquele problema crônico dos analfabetos funcionais. Essa questão do analfabetismo eu acompanhava muitos EJAS, aqueles EJAS nos céus que havia, eu sempre ia tentar fazer um debate sobre direitos humanos, formação política, aquela coisa toda, mas eu não... Eu via que estava havendo uma reinserção, mas o método pedagógico era muito primitivo, uma coisa muito repetitiva, isso é uma coisa que eu queria te falar. Outra coisa que eu queria te perguntar, não sei se é do alcance da sua pesquisa, eu, quando tinha mandato de deputado estadual, eu visitava presídios e visitava as unidades da Fundação Casa. São lugares terríveis, mas a Fundação Casa, que agora é modular, aqueles módulos de 35 a 50 crianças em cada módulo, eu lembro como se fosse hoje, era uma parede pintada de verde e esperando um professor com alunos de diferentes idades no mesmo módulo e crianças com aquela medicação pesada, forçada, como se eles estivessem com os olhões esbugalhados, assim, à espera de uma visita no fim de semana que nunca vinha. como é que você vê essas questões? Os idosos, que os idosos, ainda mais agora com essa pandemia, parece que eles foram colocados no limbo do isolamento mesmo, da marginalização, da condenação à morte, da morte social e tal, eu queria que você fizesse esse comentário, pode ser uma coisa muito marginal, mas existe numa sociedade tão tão desigual como a nossa. Você poderia comentar isso, por favor? Claro, claro, claro. Essa é uma questão importantíssima, aliás, uma das principais lideranças da luta pela educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo está aqui no nosso chat, e a Iva Mendes, que é minha dirigente, a Iva manda em mim, eu quero dizer para vocês que a Iva é a própria expressão do poder na campanha nacional pelo direito à educação aqui na cidade de São Paulo, e atua no Mova, que sofreu muitos ataques pela gestão Bruno Covas, pela gestão Dória, pela gestão Bruno Crovas, já tinha sofrido ataques por outras gestões conservadoras. Essa questão da educação de jovens e adultos é fundamental, Adriano, primeiro porque, antes de tudo, há um direito, e há um direito que é estabelecido por toda a vida, e olha que interessante, esse é o ponto que eu divergia lá das pesquisas de Harvard, porque eles diziam lá, o que eles fazem? americano é totalmente aficionado por questões biológicas, de estudo biológico, e eram médicos que coordenavam esses estudos que tinham impacto na educação, então eles pegavam as pessoas e faziam um mapeamento cerebral de conexões de neurônios para ver o quanto que estava se dando processos cognitivos, e chegaram à conclusão que as crianças tinham mais processos cognitivos, nessa idade dos 0 a 3 anos, isso é meio óbvio até, Adriano, porque, pensa assim, a criança, ela nasce, ela tem que aprender a distinguir ela da mãe, ela tem que aprender a distinguir a mãe das outras pessoas, ela tem que aprender a falar, ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a segurar, ela tem que controlar reflexo, então quando a gente nasce, como o ser humano é totalmente dependente do outro, o ser humano é o mamífero mais dependente que existe, e muitas pessoas vão dizer, muitos pesquisadores vão dizer que esse é o segredo dos humanos, a dependência e os laços afetivos é que geram a capacidade cognitiva e o próprio desenvolvimento cerebral, dito isso, os pesquisadores erroneamente diziam, Adriano, que então é só na primeira infância que você tem essa carga de aprendizado, e isso está errado, e isso está errado porque eles começaram a observar que na educação de jovens e adultos, as pessoas, no esforço de alfabetização, porque vocês imaginam a vida toda, ela é codificada pela leitura, toda a vida é codificada pela leitura, para quem usa computador, para quem faz qualquer coisa, então hoje uma pessoa não alfabetizada, ela não consegue ter participação na vida, e no processo de alfabetização, na participação plena, obviamente, e no processo de alfabetização, o cérebro dela faz assim, pum, então mesmo para os biologicistas, que nem deveria ser a referência, e esse ponto é bastante interessante, a alfabetização de adultos e a continuidade dos estudos, inclusive, previne uma série de problemas de saúde e faz com que a pessoa praticamente renasça, essa descoberta é muito baseada, as pessoas ficam em dúvida, por que o Paulo Freire é tão lido, as pessoas se interessam tanto por educação, não, é porque o Paulo Freire foi o intelectual que descobriu que você, ao entrar na vida do aluno e trazer o aluno para o conhecimento, causando desejo no aluno, você faz com que o aluno tenha vínculos afetivos com o aprendizado, quando você estabelece vínculo afetivo com o aprendizado, é imbatível o processo de aprendizado, ele nunca mais sai de você, porque ele faz parte da tua alma, então quando a gente fala de educação de jovens e adultos, especialmente educação de jovens e adultos nas prisões, ou então educação nas unidades da Fundação Casa, nas medidas socioeducativas, o que você, na verdade, está fazendo é o que existe de mais humano, você está dando a oportunidade da pessoa se tornar uma pessoa plena, e quando você consegue trazer a pessoa para esse processo, a pessoa vai concretamente mudar a vida, como se a vida florescesse, e aí o que é interessante é que essas pesquisas internacionais de neurociência, elas mostram que é isso que acontece, a pessoa praticamente renasce, ela volta para um processo de descoberta do mundo que estava lá encarcerado, muitas vezes que ela não teve oportunidade na primeira infância, então o tema da educação de jovens e adultos ele é importante para a pessoa, agora tem um outro efeito, Adriano, e é importante ressaltar essa questão, tem também aqui no nosso chat uma grande professora que é a Dalva Franco e tem a nossa querida Cida Pérez aqui acompanhando e elas como grandes estudiosas da educação, elas sabem disso mais do que ninguém. Quando você tem um adulto que volta para o processo de aprendizado, essa pesquisa do Sérgio Haddad aqui de São Paulo, professor da PUC de São Paulo, hoje colabora com universidades no Rio Grande do Sul, quando você tem um adulto ou idoso que volta para a escola, dentro da família, o engajamento das crianças, o engajamento da comunidade em relação ao aprendizado é maior, porque aquele exemplo é um exemplo mobilizador, então lutar por educação de jovens e adultos é lutar pelo direito daquela pessoa, e esse é o ponto principal, que não teve o direito negado, não teve o direito consagrado, mas é também uma estratégia eficiente e eficaz para conseguir aumentar o aprendizado de toda a comunidade do entorno, então eu sou apaixonado por educação, porque não existe nada mais humano do que educação, educação é apropriação de cultura, tudo aquilo, é poder compartilhar com todos tudo aquilo que os homens e mulheres criaram para viver em sociedade, ciências, artes, esportes, valores, política, o que vocês fazem, o que eu faço, é concretamente uma luta cultural, é fazer com que o legado humano seja compartilhado por todos, então esse processo de apropriação de cultura que a gente trabalha na educação é de fato, na minha opinião, é a atividade mais linda que tem, porque é a atividade que compartilha o legado da humanidade, e isso, o melhor escritor sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui é Paulo Freire, não tem dúvida nenhuma, por isso que ele é combatido, ele é pontuais. Daniel, nós prometemos para o Daniel que ele sairia às 19 horas, que ele tem uma reunião com o Alcolumbre para tratar da tramitação no Senado, eu vou aproveitar a pergunta da Tereza Raiz para o Zaratini, que fala o seguinte, Zaratini, como está agora a articulação do Senado, a Câmara tem feito esse diálogo para que haja a manutenção do que foi aprovado ou até melhorar com algumas inserções no Fundeb? Então o Zaratini dá o quadro político e o Daniel fecha aqui já com o Senado na cabeça porque ele vai ter que negociar com o Alcolumbre todo o calendário de votação e que a gente não perca nada nesse caminho. Então, Zaratini, fala um pouco disso. Olha, ainda não se formou um quadro político muito claro do que vai acontecer no Senado. O governo ainda não se mexeu, vamos dizer assim. os senadores lá que comandam o governo no Senado é o Fernando Bizerra de Pernambuco e o Eduardo Gomes lá de Tocantins. São os dois, vamos dizer assim, capa preta aí do governo dentro do Senado. Eles fizeram uma declaração, não, nós podemos modificar alguma coisa, tal, tal, mas não falaram nada de concreto. Agora, eu tenho uma avaliação, Daniel, não sei se você tem também. O governo, ele quer se apropriar dessa bandeira, né? Como foi no auxílio emergencial. Ele viu que foi uma coisa positiva, porque, porra, 60 milhões de pessoas receberem 600 reais é uma coisa fantástica, certo? A vida de muita gente se salvou aí durante a pandemia por conta desses 600 reais. Então, o governo passou a dizer, fui eu, né? e agora, eu acho que eles vão também nessa linha, eles vão dizer, fui eu, fui eu que dei aí esse novo Fundeb. Então, eu acho que a gente pode ter uma nova, uma situação mais tranquila no Senado. Acho, né? Pode ser que não. Até aí, viu, Donato? Eu estava até comentando hoje com o jornalista, né? Agora, nós estamos vendo no Brasil que é a oposição construtiva. somos nós, né? Nós estamos fazendo coisas positivas uma atrás da outra para o povo brasileiro. Mas a oposição construtiva também tem um outro lado. Quem leva os louros é o governo, né? É o governo que acaba levando os louros. Então, é uma situação, mas o importante é o povo brasileiro melhorar de vida. Isso nós não vamos abrir mão nunca. Nunca. Então, é isso. Eu não sei, Daniel, boa conversa lá com o... nosso presidente do Senado, Davi Alcolombre. É, vou contar um pouco sobre essa conversa. A ideia é, de fato, fazer o calendário de votação. Foi designado Flávio Arnes como sendo o relator, que é um grande parceiro. Flávio Arnes já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, hoje ele é filiado à Rede. E ele é um parceiro, né? A gente tem um bom trânsito com ele. Ele já acompanha a matéria há muito tempo, ajudou a Adorinha a escrever o relatório. Então, ele já é apropriado dos debates, né? A gente teve, o Zaratini sabe disso, a gente teve que radicalizar, teve que ir para cima, né? E a gente ganhou do governo de goleada. Só que, de fato, o Bolsonaro tenta se apropriar. O que eu acho, Zaratini, que eu acho que essa é a nossa estratégia, a gente tem que dar um nome para essa emenda à Constituição. E eu acho que o nome tem que ser Anísio Teixeira, porque aí, se é do Anísio, me desculpa, não é demais, ninguém é do povo brasileiro, porque a memória, né? Eu estou defendendo isso como professor. A memória é parte da transformação. A memória mobiliza a transformação. Então, a gente precisa agora congregar essa luta aí com o nome do Anísio Teixeira, dizer que o Fundeb pertence a todos os brasileiros. O Bolsonaro, ele foi muito hábil, o Zaratini pegou aí a estratégia do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele vai fazer isso muitas vezes, viu? Ele vai dar um pouquinho na negociação e vai dizer que foi ele que conquistou tudo. Ele era contra, 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 dá um pouquinho, diz que construiu tudo. Se beneficiar o povo brasileiro, depois dos livros de história vão mostrar que isso tudo não é verdade. Agora, a disputa de narrativa tem que ser feita. E eu acho, e aí falo aqui como parte, né, do campo de esquerda, eu acho que a gente tem que comemorar mais o Fundeb, tem que trazer para nós o Fundeb, tem que dizer da história do Fundeb, a substituição do Fundeb pelo Fundeb, para começar a também criar um caldo de cultura, como diriam os meus amigos da faculdade de educação, mas criar um caldo de narrativa que, de fato, faça jus à história. Mas eu gostei desse conceito de oposição construtiva. É um pouco ingrato, mas para o povo brasileiro está valendo a pena. Obrigado, Daniel. eu sei que você tem que correr aí para falar com o Alcolumbre, mas foi um prazer tê-lo aqui, esperamos poder conversar outras vezes e parabéns aí pela luta, pela conquista, que a gente precisa comemorar muito, sim, mas sabendo que nós temos uma luta cotidiana aqui em todas as cidades e nós, em particular, na cidade de São Paulo, quarta-feira que vem vai ter a votação, em primeira votação desse projeto que cria a voucher para a educação infantil, que cria uma série de outras coisas para os professores em vez de fazer os concursos, chamar os concursados professor emergencial, tem aqui vários comentários sobre os concursos na educação infantil que a gente está batalhando, mas, enfim, obrigado mesmo, sei que você precisa ir embora, grande abraço, amanhã, fala, Daniel. Só te parabenizar pelo teu trabalho, deixar aqui registrado a qualidade do seu trabalho na Câmara Municipal, parabenizar o Adriano Diogo com uma história de contribuição à luta social e aos direitos humanos, talvez o mais consistente batalhador pelos direitos humanos no Estado e na cidade de São Paulo, e parabenizar o Zaratini, esse construtor de milagres no Congresso Nacional, mesmo diante dessa luta bolsonarista, parabenizar o Zaratini e em nome dele toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, que fez um excelente e meritório trabalho em defesa do Cindeb e da educação. Daniel, só uma coisa, só uma coisa antes de terminar, faltam dois minutos, precisava falar, como eu faço essa parte da Comissão da Verdade, como foi morto pela ditadura Anísio Teixeira, como Anísio Teixeira foi assassinado pelos militares naquela cilada criminosa. o filho dele, Adriano, inclusive, está relembrando, por conta dos 120 anos, o Carlos Teixeira, está relembrando o episódio, é muito dolorido para eles, e a gente sabe o quanto que você luta pelo direito à verdade, direito à verdade e à memória, então, parabéns, uma honra, viu, estar aqui nessa mesa com vocês, foi um prazer enorme, passaria aqui o dia inteiro, felizmente, tem essa obrigação agora aí, de tentar costurar um calendário lá no Congresso, lá no Senado, ver se o Davi Alcolumbre vai ser responsável e aproveitar e aprovar o Fundeb do jeito que ele chegou. Boa sorte, boa sorte lá com o Alcolumbre, e, bom, agradecer a todos e todas que participaram dessa live, amanhã a gente está aqui às 18 horas, mais uma vez. Boa noite a todos e todas, cuidem-se, precisamos de todos vocês na luta. Vamos lá.